Minuto do empreendedorismo, tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais, vamos considerar, tô vendendo tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas, tô vendendo a 4 reais, são 40 reais, tô investindo 10, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra um isopor de 25 litros, por 18 reais, sobrou 22 reais, tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai pra Copacabana novamente. Com 24 carrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou 22 vezes 4 reais, se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 150% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá pra você não? Então a crise, no seu caso, não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações no sininho.